Olá, salvações a todos. Bem, hoje eu vou demonstrar para vocês um tratamento do paciente com uma dor lombar à direita, mecânica, onde eu vou aplicar a avaliação desse paciente e o tratamento pertinente para o quadro clínico que ele apresenta. Bem, onde que é a dor de cima? Vou pegar o meu pedido. Só a dor é aqui? É isso? E ela desce? Está perfeito. Está perfeito? Então eu pego mais mais toda essa extensão, é isso? Sim. Ela vem para dentro também? Não. Para fora? Não. É mais essa extensão aqui, é isso? Sim. Tá. Eu vou pedir para o senhor alguns movimentos simples da coluna, vamos ver se reproduz o síntoma do senhor ou não. Ah, dê. Quando eu falo já, o senhor vai inclinar o nome anteriormente, sem dobrar o joelho, para o senhor sentir dor ou desconforto. Já. Voltou. Algum desconforto? Bem de pouquinho do lado dele. Bem de pouco do lado dele, já. Vou levantar aqui um pouco aqui. Com licença. Isso. Pode inclinar novamente. Ok. Pode voltar. Então, um pouco de mobilidade, uma gluose plana. Quando eu falar já, o senhor vai colocar uma manhã de glúteo útil. Vai estender o tronco para trás e para a sua sensibilização. Já. Pode voltar. Estensão boa, compensada pelos membros inferiores. Mais proporcionalmente boa. Alguma dor ou desconforto? Não. Não. Vai ficar bem relaxado. E eu vou lugar para um lado e para o outro. Dor ou desconforto? Não. Dor ou desconforto? Não. Não. Inclinar para um lado. Voltou. Inclinou para o outro. Dor ou desconforto? Não. Não. O senhor falou que é distorciente para fazer um movimento de amarrar o sapato. Sim. Não é isso? Colocar o sapato. Sim. Senta naquele banquinho mais baixo ali. Agora você vai fazer um movimento. Exatamente o movimento que o senhor falou de colocar o sapato. Agora eu vou começar com meia. A meia piscera não, porque aqui é sempre o dobro. Sempre o dobro do tipo. Nesse momento, o senhor assiste a uma coisa? Sim. Onde o senhor assiste? Eu vou falar com a mão de cada queda. Aqui na região posterior à direita? Sim. Sim. Ok. E nesse mais alto? Vamos ver aqui. Pode fazer de novo? Aqui mais baixo e menos dor. Aqui incomoda menos? Menos dor. Mais baixo e incomoda mais? Sim. Tá. Pode deitar aqui de barriga para baixo, por favor. De barriga para baixo, tá? Aqui. Com o rosto encaixadinho. Pode dobrar aqui do direito, senhor? Isso. Então, um paciente com uma dor lombar à direita, uma dor mecânica, que aparece aos movimentos, principalmente alguns movimentos funcionais, como calça à meia. E nos movimentos fisiológicos que eu pedi para ele, nos movimentos ativos, demonstrativos, só o de flexão reproduziu um pouco a dor dele. A dor à direita. Vamos avaliar aqui agora a estrutura. Bem relaxada aqui, tudo bem? Com licença, vou levantar aqui um pouquinho. Eu vou avaliar a vértebra por vértebra, se tiver algum ponto sensível, o senhor me fala, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Alguma incômoda? Bom. Dor central eu não apresente. Vou localizar a base do sacro. L5. Articulação do sacro à esquerda. Articulação do sacro à direita. Alguma dor incômoda? Bom. Todos esses pontos, tudo bem, né? Alguma dor incômoda? Não. Não. Vou aplicar algumas técnicas específicas para essa dor do paciente unilateral à direita. Ok? Então, inicialmente eu vou entrar com uma técnica de pressão unilateral à direita. Vou localizar lá o processo transverso. L5. Vou mobilizar esse nível, o vértebra. Qualquer desconforto para a minha beleza. Eu vou fazer o processo transverso. Tirei 4. Tirei 4. Incomoda um pouquinho? Tirei 4. Permanece algum incômodo? Agora? Não. Inicialmente, ele apresentou o óleo leve, desconforto. Nível. Tirei 4. Tirei 4. Tirei 4. Mobilizando a vértica do alongal, 3. Ipsilateral à dor. E o alongal, 3. E aqui, tudo bem? Óbvio. E mobilizando transversa também de L3, grau 3, uma PA, uma unilaterada, direita. Entrando primeiro com técnicas de tratamento com movimentos acessórios. Ok, agora eu vou mudar aqui a... E agora eu vou entrar com uma mobilização unilateral, a mesma técnica que achava para o lado contralateral no grau 4 agora. Qualquer dor ou desconforto só me avisa. Essa parte de 4, um pouquinho bom, deixa eu me avisa. O grau 4 também. Um pouquinho de dor. Se estiver incomodando, deixa eu me falar. Ok, vou entrar também com uma transversa direita de um paciente. Iniciando lá primeiro no nível de L5. Mobilização transversa, nível de L5. Clicando aí no grau 3 de mobilização articular. Nesea não na em silitsu para ter que isso. Eu tenho certeza que não está me animando. Limpo já. Suquinho não é cociado? A傾跟 na 4. Compreende lá. Túso não é isso em la nauca. Existe aí. Em favor que não está FloASSi, eu não meassa. Tchau, tchau. Muito bem. Agora, tome um pouquinho os joelhos do senhor. Vem mais um pouco para baixo dessa mesa. Vem um pouco mais para baixo dessa mesa. Isso. Pode descer mais. O senhor vai ficar de lado para lá. Deixa eu encaixar em cima. Tudo bem? Fazer alguns ajustes aqui de parâmetros agora. Mantenha como o senhor está aqui. Está bem aqui ao lado. Vem um pouquinho mais para frente. Isso. Assim está ótimo. Respirou. Solta o dedo. Embaixo do dedo. Em relação aos dedos. Dois do desconforto? Não. Qualquer incomunha você me avisa, tá? Eu vou aplicar uma técnica, então, de rotação lombar. Direita. Então, lembrando, a técnica de rotação lombar é para a direita, mas a vértebra está rolando para a esquerda. E, por isso, eu consigo uma abertura do flogano intervertebral. Tudo bem? Tranquilo? Ótimo. Agora, do jeito que o senhor está, eu quero que o senhor solte essa perna aqui. Tudo bem? Qualquer incomunha você me avisa. Se começar a te incomodar, o senhor não fala. Então, já aplicando uma técnica, já. Um grau. Mais acentuado, de mobilização. O fim do ar de movimento. Estabilizo aqui, com a minha mão cranial no sulco de outro peritoral. Com a outra mobilidade. Isso aqui, primeiro, um pouquinho. Tá? Um pouco aqui. Mantenho como o senhor está. Então, trabalhei com técnicas de mobilização articular. Agora, eu vou entrar com as técnicas manipulativas. A gente vai repestar o paciente. E avaliar o comportamento, os sintomas iniciais. E aqui, os sintomas iniciais. E aqui, a gente vai estar segurando. Respiro. Respiro logo. Sobre. Relaxa os dedos aqui Dor, desconforto? Vou voltar aqui E agora? Ok Respirou Solta Solta muito comigo Respirou Vai soltando, soltando, soltando Respirou Vai soltando, soltando, soltando Respirou Soltando, soltando, soltando Dor aqui? Não Vamos trazer mais reflexão Dor incômoda? Não Respirou Soltando, soltando Respirou Respirou Soltando Respirou Soltando Respirou Soltando Respirou Soltando Respirou Soltando Soltando Devagar, ajuda com o braço do senhor levantar Respirou Mizkri Inclina anteriormente, vamos ver se parece dor de ferrara Ordem do Dor Dor Noten do Sem dor Não tem dor Sem dor é sumida, tá? Sim Você vai fazer o mesmo movimento de pegar, se você for se calçar a meia, ver. Um pouquinho de condenado. Aqui atrás. Não, só esse aqui. Mas dor atrás sumiu. Tá. Como aqui novamente? Pode deitar aqui. De lado pra mim. Isso. Vem um pouquinho mais pra frente. Isso. Respirou. Soltou. Vem relaxado. Dor de desconforto aqui? Não. Não. Respirou. Soltou. Soltou. Bem relaxado. Desculpa. Respirou. Respirou. Soltou. Respirou. Soltou. Respirou. Soltou. Relaxou. Desculpa. Devagar. Reavaliar. Pode sentar novamente. Mesmo movimento. Melhorou. 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 Enfim. Uma demonstração de uma técnica. Técnicas de terapia manual. Para tratamento da coluna rumbar. Uma dor mecânica do paciente. Unilateral. A direita. Grande abraço a todos. Não deixem de se inscrever no nosso canal. E até a próxima. Tchau. Tchau.